Olá, meu nome é Kênia, sou de Brasília e feliz proprietária da Edi Arte Artesanato. Primeiramente, tenho que agradecer a Elô por tudo que ela tem feito por nós artesanos, aumentando nossa autoestima e valorizando a nossa arte. O curso superou as minhas expectativas. A Elô só não nos transforma de aprendiz, a mestre, que é a promessa dela para a finalização do curso, mas de aprendiz, a empresária de sucesso. E eu estou muito feliz por concretizar tudo isso, realizando o meu primeiro bazar, que será para o Dia das Mães. Então, o que vocês podem ver aqui agora, são as peças que eu estou fazendo já para o bazar, preparando algumas delas, estão aqui, eu acho que estão lindas. Elô, espero que você goste e esteja contento mesmo com uma boa aprendiz. Eu tenho aqui também uma caixa que eu acho maravilhosa, que é essa caixa fivela, que é linda, que eu aprendi com a Elô, obviamente. E, Elô, você se lembra que eu perguntei para você sobre aquele porta-maquiagem quando você esteve aqui em Brasília? Guardei a ansiedade para deixar para conversar com você e você me deu todas as dicas? Bem, ela está aqui. Eu acho que está fofa, não? Então, Elô, eu só tenho que agradecer a tudo que você tem feito por mim, tem feito por nós, artesãos. Gratidão, gratidão, gratidão. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau.